Bom, você certamente sofreu com a greve dos caminhoneiros, né? A recente greve que teve dos caminhoneiros pararam nas estradas, não entregaram mais combustível, não entregaram mais serviços, alimentos, enfim, produtos, medicamentos, criou-se um caos no Brasil durante alguns dias e com certeza você deve ter sofrido consequências com essa greve. E você já parou pra pensar se a morte entrasse em greve? Se a morte decidisse não matar mais ninguém? É essa reflexão que o mestre José Saramago faz com esse livro As Intermitências da Morte. Se liga aí! Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem aquele like caprichado nesse vídeo. Se não tá inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho de notificações que fica ao lado do botão de inscrição. Você recebe todas as novidades, terça-feira, toda terça-feira tem vídeo, algumas sextas-feiras eu boto os vídeos também, um vídeozinho extra. E hoje nós vamos falar sobre uma das obras-primas do mestre José Saramago. Finalmente vai ter Saramago na seleção. Eu sempre falo aí do Saramago aqui, é o escritor que eu mais li, é o escritor que eu mais tenho livros. E eu não tinha feito nenhuma resenha de algum livro dele, recentemente eu li esse livro. E vamos discutir aqui sobre ele. Foi lançado em 2005, aqui lançado pela Companhia das Letras, é a editora que edita os seus livros. E aqui ele já começa dizendo que no 1º de janeiro, em um determinado país que ele não especifica nome, no 1º de janeiro ninguém, no dia seguinte ninguém morreu. É assim que ele começa com essa frase. Esse livrinho aqui de pouco mais de 200 páginas, é um livro bem rápido de se ler. E aqui o Saramago ele monta esse livro em três cortes, não fica especificado, mas foi o que eu entendi. Ele faz um corte sobre o panorama geral, do que seria a sociedade caso ninguém mais morresse. As pessoas envelheceriam, ficariam doentes, mas ninguém chegaria ao ato de realmente falecer, morrer. E o 2º, ele faz um corte de uma determinada família que tenta induzir a morte de um familiar, atravessa a fronteira, o país, que só esse país que está imortal. E ela tenta atravessar com um familiar, um idoso que está prestes a morrer, para induzir a morte dessa pessoa. E o 3º ato seria a consciência da morte. Por que a morte deixou de matar, né? A gente vai entender, nós vamos adentrar na consciência da morte, o que levou a morte a agir, assim, quem é a morte, por que ela entra nessa crise, ou sei lá, por que ela faz isso. Então ele divide o livro nessas três partes. A primeira parte, que é esse panorama geral, que seria o início, assim, do caos, que o Saramago descreve, ele já começa falando em três aspectos. Sobre os políticos, como é que os políticos agiriam nesse... São três... Ele começa falando sobre três coisas que ele adora criticar. Políticos, a igreja e os monarcas. A primeira descrição de quem a morte não matou é justamente da rainha-mãe desse determinado país, dessa monarca. Que o monarca, de certa forma, é o representante, dependendo da monarquia, mas ele é o representante de Deus na Terra, né? Ele é o chefe da igreja, no caso da Inglaterra, por exemplo. Então, nesse panorama geral, ele fala da crise política, social. Os políticos não sabem muito bem como agir, porque os hospitais começam a ficar super lotados. Existe uma crise previdenciária, já que ninguém morre. As pessoas estão vivendo mais... Mas o governo tem que pagar mais aposentadorias, previdências, pensões. E a crise da indústria funerária, que não consegue mais enterrar ninguém, não vende mais caixões, não tem mais velórios. A crise dos seguros. Porque os seguros, eles ficam... Não se paga mais prêmios sobre determinados casos de contratos de seguro. Então, ele faz toda essa crise social, que é típica, bem de Saramago. Quem já leu o Encial sobre a Cegueira sabe do que eu estou falando, por exemplo. Encial sobre a Lucidez também. Apesar de que esse é um livro que está mais para o Encial da Solucidez do que o Encial sobre a Cegueira. Tem uma questão até mais cômica, satírica. O Encial sobre a Cegueira é um pouco mais pesado, nessas alegorias que o Saramago faz. Outra crise que ele descreve, que é outro caos, é que a sociedade fica ultranacionalista. Porque só esse país é imortal. Então, ele descreve aqui aspectos nacionalistas da sociedade. Fica achando superior. Ele ameaça nacionalista, ele inclui aqui também. E também ameaça a crise dos filósofos. Os filósofos ficam divididos se é bom e se não é bom morrer. É toda discussão filosófica. Apesar de que eu acho que o Saramago poderia ter adentrado mais nessa questão filosófica. A gente vai falar um pouquinho mais lá no final do vídeo sobre essa questão. E outro aspecto de crise que ele aborda é a própria igreja. Porque sem morte não há ressurreição e sem ressurreição não há a morte. A igreja católica, especificamente, que ele trata aqui no livro, entra nessa crise. Não sabe lidar com a situação sem a morte, sem a ressurreição da alma. Sem o fim da matéria, que as religiões tratam sempre da imortalidade espiritual. Você tem que tratar bem aqui a questão material para poder ter uma imortalidade espiritual. Ir para um paraíso ou o que quer que seja. Ou ir para o purgatório, para o inferno. Se você não cuidou da sua matéria. Apesar de que eu acho que as religiões não necessariamente tratam... A pessoa não é religiosa somente esperando a morte. Eu acho que não é só isso. As pessoas buscam as religiões para ter uma vida minimamente mais confortável. Enquanto vivo. Enquanto a consciência dessa racionalidade que nós temos aqui em terra. Não necessariamente só para esperar o julgamento final ou algo do tipo. E baseado também nessa questão da igreja, da religião, ele levanta um questionamento interessante. Se Deus tem autoridade sobre a morte. A morte aqui para Serra Mago é um ser, é uma divindade extra-Deus. O controle sobre a morte não é determinado por Deus. Ele é um personagem à parte, na forma de mulher. Que ele trata no terceiro ato do livro. Que eu não vou também adentrar tanto para não dar spoilers para vocês. Vocês vão ler o livro ou já leram e vão entender o que eu estou falando aqui. Que nesse ato a morte é tratada de uma forma melancólica, solitária. Ela tem somente o convívio dela e daquela foice, né? Daquela gadanha que ela carrega. É bem típica. Em várias imagens, em vários filmes. A morte está com aquela foice esperando sua próxima presa, né? E justamente por isso, pela morte ser melancólica, é que o Saramago diz que a morte conhece todas as pessoas, conhece bem cada uma de nós. E é justamente por isso que ela é melancólica, né? É por isso que ela é triste. Justamente por conhecer cada uma das pessoas que estão vivas. Ela conhece tudo sobre a gente. E ela é triste justamente por causa disso, né? Bom, e então, em um dos atos ele faz um corte aqui no livro. Ele sai desse panorama geral para ir para um, vamos dizer assim, um micro, né? Fazer um corte micro. Falando sobre... Ele sai do macro para ir para o micro. É de uma família que tenta induzir a morte desse membro. É um idoso e um bebê que estão doentes e tenta induzir o acabar com o sofrimento dessas duas pessoas. E eu também não vou dar mais detalhes porque vai ter um desenrolar da história nesse sentido. Que eles atravessam fronteira e esse ato desencandeia uma série de outras reações que ele vai discorrendo nessas pouco mais de 200 páginas do livro. Acho que até deveria ter sido um pouco mais trabalhado nesse aspecto, especialmente o aspecto filosófico da morte. É bem cara do Saramago, mas ele não tratou de forma muito específica algumas poucas páginas. O que eu acho que é o único ponto que fica de observação desse livro. Não é a grande obra-prima do Saramago, mas é uma obra-prima sim. É um dos grandes livros dele, é um dos mais famosos livros do autor. E é legal esse livro, é muito bom porque a raça humana sabe da infinitude da vida. Sabe da nossa relação sempre próxima a cada segundo que passa do nosso encontro com ela, com a tal morte. E o Saramago trata aqui que a gente não tem, apesar desse nosso conhecimento, a gente não tem... Nós não estamos preparados para morrer, né? Especialmente a sociedade atual, que é muito preocupada com a vaidade do nacionalismo, a vaidade da felicidade, de mostrar a eterna felicidade cotidiana, ela não quer e não aborda essa questão da finitude da vida, do fim da vida, da morte. E desde que o homem é homem, pensa sobre isso, analisa sobre isso, filosofa sobre isso, Platão, Epículo... O próprio Schopenhauer tem uma frase bem famosa, né? De que a morte é a musa da filosofia. Então, diversos, inúmeros grandes filósofos trataram sobre isso. O Saramago também trata... Eu não deixaria, por que não, incluir esse livro como uma obra dentre os grandes filósofos também. Você vai falar de morte, pensa nesse romance também sobre a morte. Eu acho que deve ser citado sim. É uma forma... É um exercício muito interessante que o Saramago faz, como diversos outros exercícios, de reescrever a Bíblia, ou reescrever um caos social, e como o ser humano conseguiria lidar com essas situações, né? Então fica nessa obra. É o vínculo da morte com o Estado, o vínculo da morte com a Igreja, o vínculo da morte com a sociedade, o vínculo com a morte com a família, o seio da família. É um baita exercício legal de se ler, de se discutir. Então é isso, pessoal. Se você já leu esse livro, deixa aqui os seus comentários sobre esse livro. Se ainda vai ler, também deixa. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda nos redes sociais, entre vocês, Whatsapp, enfim. É isso aí. Tchau!